Saulo e Jéssica estavam em sua lua de mel! Olha só o Saulo, que nome é esse Saulo? Eu sempre vi vários exemplos de tipo, problemas de matemática com alguém chamado Saulo Mas eu nunca conheci um Saulo na minha vida Se você se chama Saulo, coloca aí nos comentários Porque eu realmente nunca conheci e quero conhecer Olha como eles são amorosos, que coisa bonita! Eles estavam em lua de mel, que coisa mais linda! E eles ficaram hospedados em um hotel próximo à praia Uhum, eu consigo ver, de fato Vamos para a praia, disse Saulo Eu não me sinto bem, querido Disse a Jéssica Mas está tudo bem, se você for sozinho Hum, o quê? Vão fazer lua de mel e não vão juntos para a praia? Como assim? Saulo esqueceu seu protetor solar Ih, vai pegar um tostão Já era E voltou para o quarto 20 minutos depois Ih, Jéssica não estava lá O quê? Ele desceu até a piscina e viu Jéssica em uma espreguiçadeira Por que você não está no quarto? Você está sozinha aqui? Ih, eu me senti melhor e desci para ficar um pouco na piscina Claro, eu estou sozinha aqui Hum, eu duvido muito Bora acionar o modo detetive Jéssica, você não estava sozinha Porque tem aqui, ó, outra bebida Você está traindo o Saulo Logo na lua de mel Traidora Aí, ó, de quem é esse copo? Hum, acertamos E esse é o desafio de hoje, pessoal Charadas mentais para um intenso treino cerebral E olha, pessoal, hoje eu decidi fazer um desafio um pouco diferente Então, essa caneta aqui Ela é permanente E cada vez que eu errar um desafio, a gente perde uma vida Ai E também vou me vandalizar o rosto Isso significa que eu vou fazer bigodinho, chifrinho, pontinho Eu vou me avacalhar todo, beleza? Mas eu não quero me avacalhar, pessoal Até porque demora muito para tirar Afinal, é tita permanente E olha, pessoal, com todo esse desafio que eu estou me submetendo para fazer Para divertir vocês Que tal se inscrever aí embaixo no canal, hã? Ativa também o sininho das notificações E se quiser que o desafio fique ainda melhor Compartilha esse vídeo agora Porque eu quero saber com quantas vidas vocês vão ficar até o final do vídeo, beleza? Let's go! Um ladrão roubou uma mesma loja de joia por várias vezes Caraca Cada vez que o alarme tocava Poxa, por que essa mulher está correndo? Ela é a ladra? Cada vez que o alarme tocava A polícia chegava quase na mesma hora E ele chega bem feliz, ó Hum, eu cheguei aqui na cena do crime E eu sou um policial do bem Mas o ladrão nunca estava mais lá Hum, malandro Os detetives apenas podiam ver a pessoa pelas costas E eles sabiam que era uma mulher Certo dia, um novo roubo aconteceu E o guarda conseguiu bloquear todas as saídas A polícia chegou em um minuto Feliz, como sempre, né? Balançando a cabecinha E viu quatro mulheres dentro da loja Quem é a ladra? É essa aqui, ó Por que, pessoal? Porque ela está com um tênis de corrida O resto está tudo com salto alto Bota e etc Essa aqui é a grande corredora Ladra! É boa! Quem tem um marido mais rico? Bom, é essa aqui, eu já conheço essa Ela tem uma pulseira de ouro O avô de Maria acumulou uma grande fortuna Poxa, estou vendo Tem dinheiro saindo pela gola do cara É a mesma coisa que se tivesse um monte de dinheiro saindo do meu macacão Deixa eu ver se eu tenho uma nota aqui Eu tenho, pessoal Vinte reais É tudo que eu tenho Tô rico! Antes de morrer Ele deu uma garrafa para Maria Ok, beleza Uma garrafa com uma chave, aparentemente Querida, você herdará a chave da minha caixa forte Mas você deverá retirá-la desta garrafa sem retirar a rolha Hum, como então? Quebrando? Pode ser? Ah, droga Nem quebrando a garrafa Hum, beleza Sim, já sei como poderia conseguir a chave Como Maria poderia pegar a chave? Caraca, como? Ah, ai meu Deus Ah, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, ai meu Deus Tirando a parte de baixo Ela devorar e empurrar a... A rolha para dentro da garrafa Droga! Ah! Não! Droga, pessoal Eu vou ter que me zoar todo O que que eu faço primeiro? Um bigodinho? Beleza Rafael, me ajuda aqui Faz um bigodinho para mim Eba Outro lado agora Hum, esse lado é mais difícil Aê Ok, pessoal Agora eu sou um padeiro E eu vou continuar fazendo desafio Nicolas havia sido sequestrado Caraca, meu Agora eu tô sentindo todo o cheiro de tinta aqui do meu nariz Pobre do Nicolas Ele foi sequestrado por um caminhão Maldito caminhão, pessoal É, tá rolando sequestro de caminhão É complicado O levaram até um cômodo com três portas Puxa vida E agora? Escolha como você quer morrer Existem escorpiões venenosos por trás da primeira porta Oh, não Medo Odeio escorpião, que bicho horroroso É uma aranha com ferrão Então você morrerá agonizando Poxa, muito obrigado pelos detalhes, viu? Valeu Há uma arma por trás da segunda porta Então você deveria atirar em si mesmo Não Não vou fazer isso Se eu tenho uma arma, eu não vou fazer isso, poxa E por trás da terceira porta, existe um lobo faminto Será uma morte terrível Qual das portas Nicolas deveria escolher? Olha, eu ia escolher a arma E depois ia escolher o lobo Daí eu só ia pegar a arma e Matar o lobo e ir embora Vamos ver Ó, acertamos A segunda porta Você pode atirar no sequestrador Sim Ou no lobo, todo mundo Então a solução são armas de fogo? Não acredito Não acredito que o Sete Charadas tá ensinando isso Não O detetive Neto está perseguindo um criminoso pelo deserto E o criminoso está dirigindo um jipe Nossa, que perseguição mais lenta E logo consegue despistar a Neto Finalmente Neto alcançou em um shopping Vamos lá, Neto Ele encontrou três carros iguais ali Poxa, que coincidência, hein? Ele não sabe ao certo qual é o criminoso Então ele decidiu conferir cada carro E conferiu os motores Mas todos já estavam frios O que isso quer dizer? Que tá todo mundo parado há um tempo ali? Então ele entrou em cada carro E imediatamente adivinhou Qual o motorista era o criminoso? É esse aqui, ó, pessoal Porque ele lavou o carro dele, ó Então tem marcas d'água aqui É isso aí, só pode ser esse Apenas um carro estava gelado por causa do ar-condicionado Os outros carros estavam quentes Então eu acertei Não sei, essa resposta foi meio esquisita Mas acertei! A senhora Maricota Era uma senhora rica e solitária Legal, ó, mais rica que eu Eu tenho até 20 reais aqui no meu bolso, né? Ela sempre disse que daria todo o seu dinheiro Para um abrigo de gatos Nossa, senhora Maricota Eu amo você! Eu também faria isso Cara, que demais Cara, que demais Eu amo a Maricota Por favor, não me diga que isso vai ser um daqueles enigmas Que alguém morre, não Gerenciado por sua amiga A senhora Coco Costa Quando a senhora Maricota morreu Não, não Ela era tão boazinha, pessoal Ela queria ajudar os gatinhos Ela é o meu tipo de vó Quando ela morreu Sua amiga foi conversar com o advogado da família De acordo com o testamento A senhora Maricota deixou todo o seu dinheiro Para um primo de distante, Titi Mas eles nem conheciam o outro pá, meu coleguinha A senhora Costa contratou um detetive em particular E ele examinou os papéis Pô, uma das páginas é falsa, tá ligado? Alguém adicionou isso aqui para modificar o testamento E pá, pode crer, né? É nóis Por que ele pensa assim? Hum, por que a cor do papel está diferente Todo o resto está envelhecido E esse aqui está bem branquinho É lógico Essas são as páginas originais Essa é falsa Foi impressa depois e adicionada ao testamento Faz sentido Porque o númerozinho está errado Droga! Ah! Maldição Rafael, por favor O que vai ser agora? Não sei, meu De repente uma lágrima no olho Agora eu sou um padeiro triste Caraca, não sei nem como é que eu vou tirar isso aqui depois Mas vamos lá Quem é pobre? Olha, essa aqui meio que não está usando aquilo Mas olha aqui Luiz Vaiton Não é Vaiton É Vitton, poxa É falso É falsificado Olha aí Falseta Boa! Quem é pobre? Ah, bilhete? Hum É Essa aqui é pobre Essa aqui tem um carro Mas essa aqui não Um bilhete de ônibus E uma chave de carro Poxa, meu Que coisa mais excludente isso aqui, meu Deus Quem é rico? Nossa Esse cara aqui está com uma garrafa de vinho Uma salsicha Um purê E um cigarro Esse cara tem que estar vários diamantes aqui Mas está ainda com uma salsicha E um purê Já esse cara é um seco magro Mas está com um baita bife Camarão e espaguete Ele é o rico Porque ele gastou muita grana nessa janta aí Especialmente na prisão, pessoal Que ninguém tem dinheiro pra nada Vamos ver Droga, perdi Eu odeio esses em que eu perco Bom, mas acho que hoje eu deveria ter perdido Porque daí eu posso fazer uma última vacaliação no meu rosto Pra vocês verem e darem risada Rafael? Cavanhaquizinho agora, eu acho Vai Assim Deu Foi Obrigado E aí? Como é que ficou? Comida com o brigade Obrigado E aí, pessoal? Gostaram do meu novo estilo? Parece que eu sou da prisão, pessoal Por causa de uma tatuagem no rosto Enfim Pessoal, esse é o fim desse desafio, desse vandalismo Espero que tenham gostado Olha agora o que vocês fizeram comigo E se você gostou desse vídeo, já sabe Se inscreve embaixo no canal E também ativa o sininho das notificações Compartilha esse vídeo agora com todo mundo Pra ver o resultado ridículo E eu também quero que vocês coloquem nos comentários Com quantas vidas vocês ficaram, ok? Faça parte também do Clube dos Meus Galácticos É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo Camisetas, moletons e tudo mais É na loja Gatogaláctico.com.br Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau Tchau